Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kindles. Hoje com um zeramento. Fazia tempo que eu não trazia o zeramento aqui no canal. Esse zeramento já faz até algum tempo que aconteceu, né? Que foi no último CAE, já faz mais de uma semana. Eu já nem ia trazer mais aqui no canal, porque já faz tempo, mas eu resolvi trazer porque eu sei que vocês gostam de desgraça, né? E eu precisava de uns vídeos extras, né? Porque vocês ficam com saudade, mentira, não ficam. Mas eu fico com saudade de postar, então eu trago mesmo assim, entendeu? O canal é meu, eu posto o que eu quero. Mentira. Mas beleza, bora lá. Por que que a gente zerou alguém no Reino 22, que eu acho que é o mais importante do vídeo do que o zeramento em si? Vocês estão vendo, a gente se juntou aí no Discord, todo mundo, pra poder zerar os brasileiros tudo com raiva do rapaz. Mas por que que isso aconteceu no Reino 22? No Reino 22, há alguns meses já, a gente tem uma regra que não pode fidar durante o CAE. O que é fidar durante o CAE? Que eu acho que é o ponto do vídeo. Antes de você ver a minha playlist sobre o Governador Mais Poderoso, que vai estar em algum lugar por aí. No último vídeo, que é sobre o CAE, eu ensino como pegar pontos mais fácil no CAE. Então, mandar uma tropa mais fraca pro seu amigo poder matar e pegar pontos fáceis assim. Isso é fidar. Eu já pratiquei isso por algumas vezes. Todo mundo faz isso de vez em quando. No entanto, há alguns meses, vem sendo uma regra do Reino de que é proibido essa técnica. Por que se proibiu essa técnica? Porque, geralmente, as pessoas não têm a consciência de fazer isso um pouquinho. Tipo, fazer, sei lá, um milhão de pontos pra poder, sei lá, passar uma posição à frente ou evitar de cair a posição que ele já está. Esse rapaz aqui, que é o Jaume aqui, tipo, desde sempre ele faz isso. Ele fida quase de 20, 30 milhões de pontos no CAE. Isso é muito ponto. A aliança inteira fida ele ou o amigo dele durante o CAE. A gente divertiu diversas vezes que essa era uma prática que estava sendo abolida do Reino. Por que se aboliu a prática? Quando você fida alguém, geralmente, você está aumentando os custos do evento pra todo mundo. Porque agora, pra ultrapassar sua posição, que qualquer baleia vai ultrapassar sua posição, não importa o quanto você fida, uma baleia vai ser fidada ainda mais pra poder ultrapassar sua posição, ela simplesmente atacando todo mundo, pra poder ultrapassar sua posição. Então, isso aumenta os custos pra todo mundo poder participar daquele CAE numa visão geral do CAE, pensando enquanto o Reino e não enquanto indivíduo. Na decisão individualista, na decisão do meu eu, Ok, fidar, eu estou devendo vantagem, eu quero o ponto, eu quero aquela posição. Mas uma visão de Reino não é tão bom, porque aí eu obrigo todo mundo a gastar muito mais. Esses recursos que poderiam ser usados no KVK, que poderiam ser usados pra curar aquelas trocas, vão ser usados simplesmente pra poder aumentar a pontuação. Segundo ponto do porquê fidar não é legal, não é interessante em visão de Reino. Geralmente, quem fida, fida por alguns motivos. Um, ou a pessoa não tem uma tecnologia muito boa pra conseguir lutar ou caçar tropas no mapa, porque a gente sempre dá uma solução alternativa, sei lá, fazer PPPVP, ou libera pra bater em qualquer tropa no mapa. Se você não consegue bater em tropas no mapa, é porque provavelmente sua tecnologia é muito ruim pra poder fazer isso. Ou, você não tem comandantes bons pra poder bater nas pessoas no mapa. Geralmente é uma combinação desses dois. Tropas com tecnologias ruins e comandantes ruins que não te deixam ir pro mapa bater nas pessoas. Se você tá com essa combinação, ter um comandante do CAE, principalmente num Reino Avançado, como é o nosso, não vai te ajudar em nada, porque você não vai ter um comandante pra poder combinar com aquele que você pegou no CAE. Provavelmente aquele vai ser o seu único CAE que você vai participar, então você não vai conseguir mais estátuas daquele comandante pra poder upar ele num nível que seja competitivo. E você vai estar simplesmente tirando as estátuas de alguém com tecnologia e outros comandantes de combinação que poderiam estar lutando pelo reino e fazendo um KVK melhor, ou sei lá, ser um comandante de defesa podendo defender a estrutura, imagina. Alguém que é fidado durante o evento governador mais poderoso do Constantino. Tem uma tecnologia ruim e não tem, sei lá, um Richard pra poder combinar junto. Você vai entrar na bandeira que essa pessoa tá defendendo? Eu não entro. Eu não vou sacrificar minhas tropas com um comandante ruim da pessoa, com tecnologia ruim. Então, numa visão de reino, é algo muito ruim. E a terceira, eu acho que 90% dos casos de FIDE não é nem tecnologia ruim e nem comandante pra combinar. É o terceiro motivo, que é a pessoa não sabe lutar. E esse é o maior problema que a gente tem. Porque daí a pessoa não sabe como emboscar uma tropa no mapa pra poder matar essa tropa. A pessoa não sabe como montar uma guarnição. A pessoa não sabe como montar uma defesa. A pessoa não sabe como montar um ataque. E daí, a pessoa vai lá, é fidada durante o CAE pra conseguir aquele comandante. Mas na hora do VAMV, ela não vai conseguir usar aquele comandante. O que, novamente, numa visão de reino, é muito ruim. Porque aí aquela pessoa tem aquele comandante. Aí você vê aquela pessoa de 200 mil de poder fazendo guarnição de César, sei lá. César... Não sei qual é o outro comandante que não seja de ataque ou defesa do... Vai lá, César Constantino, né? 5, 4, 3, 2. As habilidades do comandante, César Constantino na guarnição dela. Visivelmente, a pessoa não faz a menor ideia do que tá fazendo. Ganhou o governador mais poderoso ou por dinheiro ou por ganhar. Ou a pessoa vai pra guarnição e coloca também lá. O César Constantino. Ou um Constantino com budica na guarnição. Ou consegue o Saladim e lança um Rally de Saladim Sanzo. Tipo, não faz o menor sentido. Ou lança um Rally de Saladim Belisario. Tipo, a pessoa não tem outro comandante pra combinar junto. Conseguiu um Saladim por milagre porque alguém fidou. Porque também não tinha como treinar a tropa. E não lança um Saladim Sanzo com tropa forquearia. Porque não tem tropa porque já tudo morreu. Então, tipo assim, numa visão global de reino, pensando que a pessoa que ganha o governador mais poderoso é a pessoa que vai estar na linha de frente do KVK atacando ou defendendo de quem você depende. Todo outro, a pessoa que tá na frente, ela não consegue fazer nada sem as pessoas que estão atrás. Tipo, o Pay2Win não consegue vencer KVK sem os Free2Play ali reforçando bandeira, entrando no Rally e fazendo luta em terreno. Isso não existe. Não existe Pay2Win que se garante sozinho. Mas também, Free2Play que tenta fingir ser Pay2Win e tomar a frente e ir na frente fazer merda, também não funciona. Não tô dizendo que Free2Play não pode ganhar governadores mais poderosos. Longe de mim. Fazer isso. Até porque eu e meus amigos, a gente já ganhou vários governadores mais poderosos não fidando. Não, a gente não... já faz muito tempo que a gente não fida ninguém. A gente ganha na honestidade, com planejamento, com estratégia e lutando de verdade. E isso faz toda a diferença. Porque quando falam que algum dos brasileiros do reino tá indo pra linha de frente, todo mundo segue. Porque sabe que aquela pessoa sabe lutar, sabe como atacar, sabe como defender, se colocar um comandante na guarnição. Você pode confiar que vai ser um comandante bom, que tem com quem parear, que sabe quando parear, mesmo que seja um pareamento com outro comandante épico, vai ser um comandante épico correspondente, que vai estar bem upado, que vai ter as habilidades corretas, que vai ter as skills corretas e que não vai simplesmente pegar aquele comandante do governador mais poderoso, mostrar pra todo mundo. E vai ganhar o comandante do governador mais poderoso, guardar no bolso e ir embora pra casa fazer sabe só o quê. Entendeu? Essa é a grande diferença e essa é a grande condenação do feeding. Não é que não pode fazer de forma alguma, ai meu Deus, a pior pessoa da Terra fazendo um feeding. Acontece. Sei lá, você precisa de, sei lá, um milhão de pontos pra poder manter aquela posição. É um free to play. É, não... Tem vontade, sabe... Tá aprendendo a jogar. Sabe o que fazer, vai fazer tudo direitinho. Isso não é um grande problema, tipo, nossa, deixei todo mundo mais pobre por causa de um milhão de poder. Mas, no caso do Jaume, ele tá no top 10 com feeding. Com puro feeding. Tipo, não teve treinamento de tropa, não teve caça ao bárbaro. É puro feeding de tropas. Ninguém é inimigo, tropas amigas que enviaram pra ele. Tanto que na hora que a gente começou o ataque a ele, foi uma deliberação de uma semana inteira no Conselho do Reino, pensando se ia dar mais uma advertência pra ele ou se ia zerar. Houve também a deliberação, tanto que a gente foi escolhido pra poder aplicar a punição porque a gente não tava participando do Governador Mais Poderoso. Pra não interferir na pontuação, porque querendo ou não, zerar alguém, dar muitos pontos no Governador Mais Poderoso. A gente matou mais de um milhão e meio de tropas dele. Então, pra que essa pontuação das mortes não afetasse a pontuação dos outros no Governador Mais Poderoso. A gente foi, né, foi a gente que foi escolhido, foram os brasileiros que não estavam participando do evento em si pra poder ir lá. A gente ainda ficou esperando mais um tempo depois que já havia zerado as tropas, porque ele tava online. Em vez dele subir a bolha ou, sei lá, subir a bolha ele não podia porque ele tava batendo num outro cara, sendo fidado na hora que a gente chegou. Mas ele podia ter teleportado, mas ele ficou lá porque ele realmente achou, na inocência dele, tanto que ele tentou tirar vantagem depois, ele achou que ele tava levando vantagem ao ser zerado durante o CAE, porque, tipo, a gente perdeu coisa de, sei lá, cem mil tropas T5. Isso é uma pontuação ok pro CAE, mas ele perdeu todas as tropas dele em contrapartida. Tipo, ele não podia fazer mais nenhum ponto depois disso. E ele ainda, na aborrecida, ele tentou curar. Tipo, ele tirou recursos do inventário pra poder curar as tropas. Obviamente, a gente atacou ele e pegou os recursos dele também, porque a gente não é trouxa, né? Então, se você vai curar também, se você tá nessa situação agora e eu tô ajudando inimigo, não tire os recursos do inventário pra poder curar suas tropas. Simplesmente vai ver quanto é que você precisa pra curar mais um pouco e tira só o necessário, né? Porque não vai dar também recurso grátis pro inimigo. Nesse caso, a gente era o inimigo, ele era o cara que só tava querendo curar as tropas porque tava afidando. Eu realmente espero que ele migre. Nesse momento, a gente tá com... Toda a aliança dele foi dada um tempo pra poder mudar, porque a gente vai tirar a aliança dele do mapa, porque já foi falado várias vezes pra aliança parar de fazer isso. E não é só um membro, são três ou quatro membros da aliança que tem essa prática do feeding e que não escutam, não veem um bem comum da comunidade. Então, a gente já deu várias chances e agora já acabou a paciência. Então, a gente vai tirar toda a aliança do mapa de Goose, não necessariamente zerar todo mundo da aliança, apesar de que se a pessoa, obviamente, tentar defender ou fazer alguma coisa, vai ser atacada também. Mas tem a opção da pessoa simplesmente mudar de aliança e seguir a vida dela ou mudar de reino também, né? Porque se você não tá colaborando pro crescimento comum do reino, é melhor que você vá pra outro reino e onde você se sinta melhor e comece a pensar coletivamente. Porque esse jogo não é um jogo individual, é um jogo coletivo. Então, o bem-estar da coletividade é melhor do que o seu bem-estar individual. Beleza? Se você concorda comigo, dá um like. Se você discorda, dislike, né? É assim que funcionam as coisas. E deixa aqui embaixo, falando Ah, eu acho que tem que fidar mesmo, porque free to play é a única forma que um free to play consegue ganhar um governador mais poderoso e blá 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 blá. É aqui no comentário que você fala isso. Ou você pode se inscrever no canal e seguir mais dicas pra conseguir ganhar sem fidar o governador mais poderoso. E a gente se vê na próxima. Beijinhos e até a próxima. Tchau.